Web TV Redentor, transmitindo via internet Agradecemos aos amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês Dentro desse mês das missões, que aqui no Brasil nós temos como tema Brasil Missionário Partilha a Tua Fé Preparando para o Congresso Americano Missionário e também para o Congresso Latinoamericano das Missões Lembrando dessa necessidade de nós partilharmos a fé com o mundo Nós somos chamados de missionários, tanto em nossa casa, em nossa paróquia, em nossa capela Como também para fora, para fora da nossa paróquia, para fora da nossa diocese, para fora do nosso país E nesse sentido, esse ano, as reflexões têm mostrado quantas pessoas aqui do Brasil trabalham fora na evangelização Tanto com os bispos brasileiros que estão fora, bispos de outros lugares do mundo Como também padres, religiosos, religiosos e leigos que estão evangelizando de maneira especial como missionários Missionários adjentes para fora, para o povo em geral Mas hoje é o dia mundial das missões Dia mundial das missões e da pontifícia obra da infância missionária É o dia em que a igreja toda contempla essa sua missionariedade O Papa Bento XVI mandou uma mensagem para o mundo Em que fala de nós somos chamados a fazer brilhar a palavra da verdade É um texto tirado do documento Porta Fidei Ou seja, documento que fala sobre o ano da fé Em que nós sabemos que as pessoas do mundo têm direito a escutar a palavra de Jesus A palavra da verdade, a palavra do evangelho E nós temos obrigação, temos a missão de anunciar essa palavra Tanto dentro do nosso país, da nossa diocese, como para fora Nós temos essa missão e essa preocupação Esse mês das missões, o dia mundial das missões Se encontra dentro do ano da fé Estamos em pleno encontro também em Roma Do sino dos bispos sobre a nova evangelização por transmissão da fé É justamente o desafio de como conservar a fé e os valores da nossa fé E de todas as épocas e os tempos Porém, traduzindo para que as pessoas hoje possam descobrir a importância e a beleza da fé E nessa nossa caminhada Em que nós agradecemos os 50 anos do início do Conselho Vaticano II E o catismo da igreja Que nos mostra justamente como aprofundar essa nossa vida de fé O Papa Bento XVI, na sua mensagem Para esse dia mundial das missões Tem um trecho, né Em que ele comenta um pouco a questão da Samaritana E que fala um pouco dessa missão nossa Ele diz assim, comentando, falando na sua mensagem Para o dia de hoje Com efeito Um dos obstáculos ao ímpeto da evangelização É a crise de fé Patente não apenas no mundo ocidental Mas também em grande parte da humanidade Que, no entanto, tem fome e sede de Deus E deve ser convidada e guiada Para o pão da vida e a água viva Como a Samaritana que vai ao poço de Jacó E fala com Cristo Como narra o evangelista João O caso dessa mulher é particularmente significativo Está em João capítulo 4, versículos de 1 a 30 Encontra Jesus Que começa por lhe pedir de beber Mas depois fala-lhe De uma água nova Capaz de apagar a sede Para sempre Inicialmente a mulher não entende Detence ao nível material Mas lentamente É guiada pelo Senhor Fazendo um caminho de fé Que a leva a reconhecê-lo como O Messias A este propósito Afirma Santo Agostinho Depois de ter acolhido no coração Cristo Senhor O que mais poderia fazer Aquela mulher Se não deixar ali o cântaro E correr a anunciar a boa nova O encontro com Cristo Continua o Papa Pedro XVI Como pessoa viva Que sacia a sede do coração Só pode levar ao desejo De partilhar com os outros A alegria desta presença E de dar a conhecer Para que todos A possam experimentar Por isso diz o Papa É preciso reavivar O entusiasmo Da comunicação da fé Para se promover Uma nova evangelização Das comunidades E dos países De antiga tradição cristã Que estão a perder A referência a Deus E deste modo Voltarem a descobrir A alegria de crer A preocupação De evangelizar Não deve jamais Ficar à margem Da atividade Eclesial E da vida pessoal Do cristão Mas há de caracterizá-la Intensamente Cientes De sermos destinatários E ao mesmo tempo Missionários Do evangelho Pois ele continua dizendo Que o ponto central Do anúncio Permanece sempre o mesmo Que é o querigma De Cristo morto E ressuscitado Para a salvação Do mundo Nesse texto Do Papa Bento XVI Crescemos irmãos e irmãs Sabemos que Ele coloca Na sua mensagem toda Que é necessário Que a pessoa Tenha uma experiência De Deus Para poder também Anunciar E anuncia Com entusiasmo E quando ele fala Aqui na mensagem Países de antiga Tradição cristã Logo A nossa cabeça Aqui no Brasil Começa a pensar Que se trata Apenas da Europa De países de antiga Tradição cristã E realmente o são Mas esquecemos Que também nós De uma certa forma Em vista De alguns países Da África E da Ásia E da Oceania Nós já também somos Países de antiga Tradição cristã Em comparação Muitas outras Comunidades E países E ele vai lembrar Justamente que é necessário Reavivar esse dom Nós temos visto Também em nosso país Quantas situações De perda Dos valores cristãos Quantas situações De pessoas Que não só Não seguem Os valores cristãos Como também Criticam Os cristãos E que não Levem em consideração A boa notícia Do evangelho Até vão contra E claro Ao ir contra Os valores cristãos Vão também contra os valores humanos Da dignidade humana Da vida humana Da família Então eu creio que Nesse tema Do dia das missões Dia mundial das missões Que no Brasil Lembra Pouco Essa missão Adjentes Partilhar a fé Do outro lado Lembra também O Papa Bento XVI Nossa mensagem Para hoje De poder fazer Brilhar a palavra Da verdade E reavivar O dom de Deus Ou seja Sermos missionários Permanentemente Como lembra Aparecida Todas as épocas Todos os cantos Porque quem se encontrou Com o Senhor É alguém que o anuncia E o proclama A todas as criaturas E todas as pessoas Parte-se Da experiência De Deus Para poder Cada vez mais Fazer a experiência De ir ao encontro Do outro Para anunciar Aquele com quem Nós encontramos Em quem nós encontramos A verdadeira vida A vida no Senhor No final Da sua mensagem O Papa Bento XVI Vai lembrar Também Da espiritualidade Da missionalidade E vai lembrar Do Cadeão Nilma Ele fala Do Cadeão Nilma Justamente isso Uma oração Na que ele fala Acompanhai Senhor Os vossos missionários Nas igrejas E nas terras A evangelizar Colocai as palavras Certas Nos seus lábios Tornai frutuosa A sua fadiga Que nós também possamos Meus irmãos Viver com alegria A nossa vida cristã A nossa missionariedade Abrindo-nos para o mundo Enquanto missionários Mas também Nos países De antiga tradição cristã Esse antigo entre aspas Nós também Possamos reavivar A nossa fé E fazer cumprir bem A nossa missão Ainda mais nós Que temos o privilégio O dom A graça O trabalho A missão De termos aqui A jornada mundial Da juventude Que é um presente Para todos nós Que é um trabalho Muito bom Que nós recebemos Da igreja Para acolher aqui A juventude do mundo A juventude cristã E católica Para que nós também Saibamos ao acolher Fazer a experiência Da acolhida E também da renovação Da nossa vida E que para isso Sejamos também animados Do encontro com Cristo E do aprofundamento da fé Para vivermos com intensidade Esse momento importante Da nossa vida Mas meus irmãos e irmãs Nesse domingo Que nós estamos vivendo Que é o 29º Domingo Tempo Comum Coloca para nós Meus irmãos e irmãs Também Uma questão muito comum Nas nossas comunidades Que é a disputa de poder Cada domingo Temos aí um aspecto Da palavra de Deus Que vai nos mostrando Algumas situações Que os apóstolos viveram E que nós vemos também Aqui aparece na leitura De hoje Que Tiago e João Filhos de Zebedeu Pediram a Jesus Que ficassem Como seus primeiros ministros A direita e a esquerda Ou seja Os mais poderosos De todos Eu só disse Que não estavam Sabiam o que estavam pedindo Que na verdade Isso que aconteceria Seria pela vontade do pai Mas Lembrar o que aconteceria E escutando isso Os outros dez Começaram a se indignar Contra Tiago e João Ou seja Houve uma briga Mas a disputa de poder Quem era mais importante Quem queria influenciar mais Eu creio Meus irmãos e irmãs Que todos nós Estamos acostumados Muito com isso Na sociedade Acho que o mundo De hoje Tem muito disso E um de hoje De sempre Mas também Dentro das nossas comunidades Quem quer disputar poder Influenciar Estar acima dos outros Porém Se isso acontece No mundo Qual seria o jeito De ser na igreja Na nossa vida O evangelho Continua Dizendo com muita clareza Jesus chamou-os E deu-lhes uma lição O que Jesus disse Sabeis Que os que são considerados Chefes Das nações Dominam Sobre elas E seus intendentes Exercem poder Sobre elas Entre vós Porém Não será assim Todo o que quiser Tornar-se grande Entre vós Seja vosso servo Todo o que quiser Ser o primeiro Seja escravo de todos Porque o filho do homem Não veio para ser servido Mas para servir E dará sua vida E redenção Por muitos Esse é o jeito de Jesus Esse é o jeito do cristão Esse é o nosso jeito Deveria ser Meus irmãos e irmãs Meio das disputas De poder Que existem Existiram Infelizmente Faz parte Dessa disputa humana Parece que vão existir sempre Mas que para nós Pela conversão Pela vida Que nós somos Chamados a viver Deveria ser de um outro jeito Nos colocar a serviço É isso que faz Com que nós Sejamos felizes Encontremos A verdadeira vida A semelhança de Cristo Que deu vida Por todos nós E é isso que nós É isso que nós anuncia Também a letra de Isaías Leitura primeira Desse domingo Que fala justamente Que o justo Meu céu Justificará muitos homens Tomando sobre si As iniquidades Por isso Acabou de ser Esmagado Pelo sofrimento O Senhor O Senhor O Senhor deu a vida Por todos nós Foi no reino de aquele Que lavou os pés Dos discípulos E entregou-se Feito por todos nós Para que Depois pudesse ser Esse sumo E eterno sacerdote Colocado Como o pontífice A ponte Ante nós E a trindade Como fala A carta aos hebreus Na segunda leitura Desse domingo Conservemos firme A nossa fé Porque Não temos dele O pontífice Incapaz De compadência De nossas fraquezas Ao contrário Passou pelas mesmas Provações que nós Coisação do pecado Aproximemos-nos Pois Confiadamente Do trono da graça Vim de alcançar Misericórdia E achar a graça De um auxílio oportuno Que meus irmãos e irmãs Nós possamos Concretizar também isso Essa nossa vida Como cristãos Como povo de Deus Sabendo vir para servir E nesse dia Mundial das missões Nesse mês das missões Também partilharmos O dom De nós ajudarmos As missões Por isso Temos esse final de semana A coleta Pelas missões Que deve ser Uma ideia generosa A nossa ajuda Para os missionários Adigentes Que estão longe Em outros países Outras culturas Com minorias católicas Que necessitam Nossa ajuda De oração De apoio E também De ajuda material Que todos nós Ao participarmos Dessa missa Do domingo Coloquemos no coração Tudo isso Que nós Ora vivemos Do nosso ano Do nosso ano da fé Do nosso mês das missões Do nosso dia mundial O dia das missões E que nós Com entusiasmo Celebramos a Eucaristia No Senhor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém 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 O que é isso?